Bem, pessoal, notícia boa do Boletim da Fiocruz sobre os casos de Covid, gripe, vírus respiratórios, né? O famoso Boletim da Fiocruz, o Boletim InfoGripe, que a gente tem feito todas as semanas, né? Desde que começou a pandemia, a gente fazia quase diário, agora a gente tá fazendo semanalmente, né? E dessa vez, cada vez mais resultados bons. Então, muito parecido com o que eu fiz, o resumo na semana passada, a gente faz o resumo nessa semana, que qual o cenário que a gente tem visto, né? Queda de vírus respiratório, queda de gripe, queda de Covid. Covid, realmente, a relevância é muito pequena, né? Então, é um problema que a gente está tranquilo, apesar da necessidade de continuar se vacinando, que eu vou falar mais na frente a importância de possível onda que a gente vai ver daqui a um, dois meses, mais ou menos, mas eu explico depois com detalhe, né? Gripe, vírus social respiratório, um cenário excelente, um cenário muito bom, né? Por quê? Porque a gente vê uma queda, né? Quando eu falo de queda, a gente vai analisar as internações e as mortes. Nos dois, o cenário brasileiro é de queda, né? Toda vez que eu falo isso, cenário brasileiro, o Brasil é um país continental, a gente sabe que loco-regionalmente ele não é tão homogêneo. Então, algumas situações, a gente acaba tendo um pouco diferente. Quais são? Três locais eu vou destacar pra você e cada um vou explicando o motivo, né? Região Sul, muito relacionada à questão das enchentes, né? As enchentes fizeram que mudasse o cenário, né? Por que as enchentes mudaram o cenário? As pessoas, né? Saíram de suas casas, né? Condição sanitária piorou, piorou, condição alimentar piorou, né? Muito mais gente aglomerada, ou porque a casa teve enchente e foi pra um abrigo, ou porque a casa teve enchente e tá na casa dos parentes, dos vizinhos, né? A própria chuva, né? Faz uma situação que a gente sabe, né? Queda de temperaturas depois, uma série de fatores, a imunidade das pessoas, não estão se alimentando bem, o estresse, tudo isso fez aumentar um pouco, né? Nada tão importante, né? Esses quadros de internação, problemas respiratórios agudos virais no sul, né? Vamos agora pular pra outro cenário do norte. Norte também houve uma tendência de estabilização com discreta elevação, que é diferente do cenário nacional, né? Muito explicado pelo vírus, influência A. Então, esse é o cenário respiratório porque no norte aumentou um pouquinho e Minas Gerais que também tem uma tendência de aumento, né? Mas também muito discreto, né? A Minas Gerais muito provavelmente também por causa de influência, né? Vírus social respiratório continua sendo o que mais destaca, sim, com tendência de queda, cenário nacional e influência também. Três destaques, região norte, região sul e Minas Gerais foram os três que destoaram um pouquinho, mas pouca coisa, nada tão relevante, tá bom? Cada um com sua explicação diferente. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida e comentário, deixa aqui. Eu vou fazer e continuar fazendo esse boletim semanal, tá bom? Eu falei que eu ia falar no final da Covid, porque a Covid realmente está muito tranquila, muito, muito tranquila, desde que começou a pandemia, o melhor cenário, tudo ok, mas a gente sabe que rotineiramente todos os anos, pós o verão no hemisfério norte, né? Que ali vai ser depois de julho, mais ou menos, agosto, a gente aqui no Brasil viu um discreto aumento por causa das mutações que acontecem lá, o vírus circulando novamente e aumenta aqui. É provável que isso aconteça aqui também dessa vez, com muito menos intensidade do que foi no passado, do que foi no início da pandemia, mas deve acontecer. Daí a relevância de você estar se vacinando contra a Covid e também com essa vacina nova, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.